Fala galera, bom dia! Começando mais um Vida de Turbeiro aqui Estamos indo num lugar muito bacana Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Pra você que tá com problema no revestimento do volante aí Se você tem um esportivo ou original Nós vamos mostrar um negócio bem legal Já fideliza no like aí, compartilha com os amigos, comenta Curte e maratona os outros vídeos Tem várias sagas, várias playlists aqui pra vocês também Aqui no canal, hein? E fica ligado Daqui a pouquinho nós estamos chegando lá Eu vou mostrar pra vocês Nós vamos fazer um trampo aqui no Goleta E vamos fazer também no Sandero Só que como o Sandero, vocês já viram no outro vídeo Tá lá na finalidade do Thiago ainda Vai ser só depois Enquanto isso, a gente vai mexendo no Goleta Vou mostrar pra vocês como tá feio Ó, tá vendo, ó? Ele tá desgastado aqui, tá vendo, ó? E o Alcântara aqui, o Suede, sei lá Cada um chama de um nome Também, ó, tá bem gasto, tá vendo, ó? Então nós vamos arrumar isso aí Demorou? Então acompanha aí Aí galera, chegamos, ó Chegamos O Goleta tá aí já Daqui a pouco ele vai começar a mexer Já mostrei o volante pra vocês Todo cagado Aí, ó Os caras mexem com o volante original Mexem com tudo aí Cheio de comando aí, ó Cheio de coisa Legal, hein? Aqui é onde a magia acontece, ó É que hoje como nós íamos gravar Eles tiraram Ficam os coreanos, os bolivianos Tudo escondido debaixo da mesa ali, ó Misturando Criança asiática É Nós távamos falando que ia vir gravar Eles tiraram Os caras lá Direto da Nike lá Os caras trouxeram Da Nike da Evo Olha lá, o baganho é artesanal, ó Igual quando você pediu pra sua avó lá Costurar o negócio pra você, ó Taca fogo Vocês vão ver, fica bom, hein? Tá bom Aí, galera Fez toda a capa agora Agora vai fazer a parte final Que é a costura Essa parte de super bondo vocês ignoram Mas, ó, galera, ó Fica bonitão, hein? Isso é louco Vai combinar pra caramba agora Eu tava bem cansatinho Aí, galera, tá começando Toma a forma A capa tá pronto A capa tá pronto E pra finalizar o rolêzinho de hoje, né, galera, ó Banhinho na goleta, ó Aqui é onde? Na White Monkey, né? Tem que ser aqui, né? O bagulho No brilho O mesmo sujo A galera na rua Nossa, muito louco Mó da hora isso aí, mano Só vamos dar uma ducha Porque o tempo tá uma bosta Tomara que não chova mais hoje Pra pelo menos manter limpo, né? Aí, ó Viu o pó Amarilda Top, né?